O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, afirma que Dilma Rousseff não soube combater a corrupção, mas critica o pedido de impeachment e diz que o motivo apontado não justifica o processo. Hoje é o dia mais dramático para o país em 30 anos. Foi assim que Joaquim Barbosa abriu a palestra para empresários em São Paulo. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal falou em conchavo no Congresso Nacional e disse que nem quis acompanhar a votação no Senado. Aquilo ali era uma pura encenação para justificar a tomada do poder. Na palestra, sem citar o partido de Michel Temer, se referiu ao PMDB como o grupo que jamais conseguiu eleger um presidente da República em 30 anos. Colocar no lugar do presidente alguém que ou perdeu uma eleição presidencial para o presidente que está saindo, ou alguém que sequer um dia teria o sonho de poder disputar uma eleição para presidente da República. O Brasil, anotem, vai ter que conviver por mais de dois anos com essa anomalia. Disse que Dilma foi afastada porque não soube combater a corrupção, mas considera que o motivo para a abertura do processo não é matéria para impeachment. Criticou ainda o que chamou de ligeireza no trâmite do Congresso. O meu temor é esse, é que seja fácil, banal, trivial, de agora para frente, tirar um presidente da República. Basta que ele contraria os interesses de uma meia dúzia de parlamentares poderosos. Durante a palestra, em vários momentos, Joaquim Barbosa criticou o fato de o cidadão comum ter sido excluído do processo, de propósito, segundo ele. Como solução, defendeu novas eleições, o que teria sido possível se a presidente Dilma e o vice tivessem renunciado. Para o ex-ministro, sem ouvir o povo, a decisão não é legítima. Eu sou radicalmente favorável à convocação de novas eleições para a presidência da República.